Bem-vindos a uma taça de vinho com o Beato. Dessa vez, teremos a presença ilustre do presidente Fernando Henrique Cardoso, que vai contar histórias das mais diversas relacionadas a esse mundo de comidas e bebidas. O paladar não é o gosto só, é mais do que o gosto. É um sentimento de estar bem.